Salta-me juntos De escola em escola Aprendendo a viver E sempre a sonhar Gostam de correr E jogar a bola Tocar, cantar, brincar E também dançar E desde pequeninos Hão de juntar E um arrumamento É trapoar Álbuns do Caprita Álbuns do Caprita Juntos Recebo Na escola Da vida De todos nós Desde o jardim Até à secundária Passando pela 5 a 6 A oito Destaca-se Abílio Depois da primária Juntos em medo Cada um Mais afoito Desde pequeninos Hão de juntar Um arrumamento É trapoar É trapoar Álbuns do Caprita 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 Juntos Recebo Na escola Da vida Álbuns do Caprita Álbuns do Caprita A CIDADE NO BRASIL